A Dha Terás A Dha Mera A Dha Mera A Dha Mera Bandei jogi ful pere dha aque Isrume ke dharé Behette hai nazre bacha ke Badrang me sotranga hai Eishk re Jogi me ardanga hai Eishk re Badrang me sotranga hai Eishk re Jogi me ardanga hai Eishk re Oh 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 Se o medo, deixei um Station Se o medo, deixei um Baron Amém. 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 Amém.